O prazo para fazer o recadastramento biométrico no Fórum de Francisco Beltrão encerrou no final do mês passado. Nos últimos dias, a procura aumentou tanto que foram necessários novos guichês para atender a demanda. O motorista Leomar Antônio veio nos últimos dias. Como brasileiro, né? Costuma fazer. Mas ainda deu certo. Mas deu certo. Foi rapidinho. Foi rapidinho. Questão nem 10 minutos, bem menos. Mas nem todos tiveram a mesma iniciativa. Mesmo com a intensa campanha aqui no Fórum Eleitoral de Francisco Beltrão, que também é responsável pelos municípios de Enéas Marques e Manfrinópolis, 15% dos eleitores, algo em torno de 11 mil pessoas, não fizeram o recadastramento biométrico. E agora estão com o título cancelado. Para regularizar a situação e não precisar pagar multa, o eleitor deve procurar o Fórum, trazendo um documento oficial com foto e comprovante de residência. Caso queira evitar filas, pode agendar o atendimento. Tem a mesma opção, pode agendar pelo site do tribunal, mas também a opção de chegar aqui diretamente, o atendimento é bem tranquilo. O que o eleitor tem que fazer é comparecer. Lembrando que quem não comparecer aqui na Justiça Eleitoral e está aí nos seus procedimentos para ter o título cancelado, não vai poder votar nas próximas eleições. Para regularizar o título, não há custos. Quem não fizer, poderá enfrentar alguns problemas. A gente tem informações aí de eleitores que vão tirar o passaporte, tem dificuldade de eleitores que vão se matricular em alguma faculdade, até questões de empréstimo em bancos públicos. Então é importante que o eleitor regularize a sua situação.